E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos dar uma olhada agora em um resumão direto na veia de um ponto que sempre dá uma dificultada na vida da galera, que é a parte de serviços públicos. Olha só, quando a banca vem e faz uma confusão das regras de concessão e permissão de serviços públicos, o pessoal sempre dá ali uma sapateada. Não, para, é fácil. Eu vou te mostrar como é tranquilo diferenciar um do outro para não cair em pegadinha. Vamos lá? Vem comigo? Olha só o esquema que nós temos aqui. De acordo com uma exigência constitucional, tanto para concessão quanto para permissão de serviços públicos tem que ter o quê? Licitação. Em ambos os casos tem que ter licitação. Não pode ser feita a dispensa nem a inexigibilidade. Contudo, a concessão é feita obrigatoriamente sobre a modalidade concorrência. E aqui na permissão, essa modalidade varia de acordo com o objeto, com o valor a ser licitado. Então, cuidado que na concessão é obrigatória a concorrência. Legal? Essa é a primeira regra que nós temos. Em ambos os casos, como foi feita uma licitação, será celebrado um contrato administrativo. E uma característica do contrato é justamente ser um contrato de adesão. Então, isso aqui é comum aos dois casos. É celebrado um contrato, não é um mero ato administrativo e é um contrato de adesão. Tanto na concessão quanto na permissão, nós temos um ato bilateral. Algumas pessoas falam que na permissão é une. Não tem como ser unilateral pelo seguinte. Na concessão não é feito um contrato administrativo? Sim, na permissão também, nos dois casos, é feito um contrato e o contrato é um ato bilateral, pois tem que ter assinatura da administração pública e também do licitante vencedor. Então, tanto em um caso como em outro, pode colocar que é um ato bilateral. Se a banca falar diferente, a gente vai recorrer e com certeza vamos ganhar esse recurso. Quem pode então celebrar uma concessão e uma permissão? Olha só, as pessoas jurídicas podem celebrar qualquer uma das duas. Então, a concessão pode ser feita com uma pessoa jurídica, a permissão também. Olha agora a diferença. A concessão também pode com o consórcio de empresas, mas ela não pode com pessoa física. Já a permissão, ela não pode com consórcio de empresas, mas ela pode com pessoa física. Então, toma cuidado, que quando eu falar para você de consórcio de empresas, é a concessão que pode. Agora, a banca falou para você que pessoa física na concessão está errado, porque na concessão é apenas pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Eu já acho que dou uma manha para decorar isso aqui, mas já fica ligado nesse ponto que é muito importante. A concessão, ela não tem precariedade, pois ela não poderia ser revogada. Já a permissão, ela tem um caráter mais precário, um caráter menos estável, já que ela pode ser revogada. Um outro detalhe é que a concessão sempre é feita a título oneroso, quer dizer, algo será revertido em favor da administração pública. Já a permissão, não. Ela pode ser a título oneroso ou a título gratuito. Tem essa diferença. Pode haver, então, a reversão de um valor de um benefício para a administração pública ou não. Então, essas são as principais diferenças entre uma e outra. Agora, olha só, muito cuidado que a banca gosta de sempre confundir aí essas regrinhas aqui, que a licitação é concorrência na concessão e aqui é consórcio de empresas. É facinho. É só lembrar da regrinha do cocô. Qual que é a regra do cocô? A concessão é na modalidade concorrência. A concessão é com o consórcio de empresas. Cocô? Cocô. É o cocô duplo, no caso. Então, é só lembrar aí da regra do cocô que não tem a concessão é na concorrência e a concessão é o consórcio de empresas. Vamos combinar que é fácil pra caramba, né? Então, vem cá. Fica ligado nessa tabelinha, sempre vai estudando. Próxima prova, dá uma revisadinha para chegar fresco na cabeça e não perder uma questão boba como essa. Parece boba e é fácil, mas em prova, se não lembrar, não tem como responder. Então, por isso que é importante sempre estar revisando, estar bem assim, acelerado, próximo, pra ter visto antes, chegar lá até com a memória fresca e matar essa questão também. Valeu? Um grande abraço, até a próxima.